Como identificar um falso evangelho? É o nosso tema de hoje. Nossos versículos iniciais, hoje são dois, se encontram em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Eu vou ler aqui a nova versão internacional. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que, na realidade, não é o evangelho. Observem bem isso aí. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando querendo perverter o evangelho de Cristo. Essa passagem é tremenda. Há uma revelação muito grande aqui. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo abençoado, santos e amados de Deus, mais do que vencedores em Cristo, selados com o Santo Espírito da promessa, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, hoje nós estamos trazendo uma pergunta como tema, e pretendemos, claro, responder a essa pergunta da melhor maneira possível. E é um estudo hoje que tem como finalidade abrir o entendimento de quem está chegando novo na graça. Felizmente, neste ano de 2021, tivemos muitos irmãos novos se achegando, se somando à família em graça, e aprendendo a palavra conosco. Isso, claro, é sempre o nosso maior objetivo, fazer as pessoas conhecerem a graça. Então, isso alegra muito o nosso coração. E muitos desses irmãos precisam conhecer certos conceitos para facilitar ainda mais o entendimento. E também serve para você que já está em graça, mas que quer aprender alguma maneira de transmitir esse conhecimento. Então, acredito que esse estudo de hoje vai ajudar muito a você que está novo na graça, e você que está querendo, já está em graça há bastante tempo, e está querendo transmitir esse conhecimento de alguma maneira. Eu acredito que esse tema de hoje vai ajudar bastante nisso. Como identificar um falso evangelho? Veja bem, meus amados, se nós olharmos para o mundo ao nosso redor, nós vamos observar que existem diversos evangelhos, entre aspas, né? Ou seja, o que significa evangelho? Evangelho vem do grego evangelion, significa boa notícia, boas novas, né? Então, existem muitas notícias que não são boas, mas que elas se disfarçam de notícias boas. Por isso que eu coloco sempre, entre aspas, esses evangelhos que não são a graça. Existem muitos. Por isso, inclusive, que vocês observam diversas denominações que se dizem cristãs. E cada uma tem lá a sua verdade, entre aspas, né? E muitas delas, inclusive, dizem que quem não é ou quem não pertence àquela denominação específica não é salvo, não será salvo, né? Como se a salvação ainda fosse acontecer. Sabemos que a salvação já foi concretizada, mas muitos defendem que ainda vai acontecer. Então, que só quem está naquela denominação é que será eventualmente salvo no futuro. Os demais não têm salvação. Isso tem muito por aí. Porque eles arrogam pra eles essa posição de salvadores. É a denominação deles que salva. Quem tem muito esse pensamento são os católicos. Isso, claro, por causa da liderança, né? Não é culpa nem do povo em si. O povo é levado a pensar assim. Somente na Santa Igreja Católica é que há salvação. Eu pergunto, qual o fundamento bíblico pra isso? Pra dizer que uma instituição... Porque eles dizem que a Igreja Católica esse modelo da Igreja Católica foi criado por Jesus. Com todo respeito aos católicos... E veja, amado, você é católico e está me assistindo? Eu falo com todo respeito. Eu não estou aqui pra tripudiar de você. Enfim, nada disso. Eu estou aqui falando a verdade do Evangelho. Se você está assistindo, é porque Deus permitiu. Então, alguma coisa tem aí, né? Onde tem fumaça, tem fogo, né? Como diz no ditado. Então, se Deus permitiu, é porque Deus quer abrir o seu entendimento. Eu penso assim. Então, eu não estou aqui pra tripudiar de você isso, aquilo, mas eu preciso falar a verdade. Eles dizem que o modelo católico de Igreja, essa instituição, que na verdade a Igreja Católica é um Estado, né? Ela é um Estado. O Papa é, na prática, um presidente de um país. Então, ela é um Estado. Eles dizem que esse modelo foi Jesus que criou. Amado, sinto muito. Não tem isso na Bíblia. Jesus não veio estabelecer nenhum modelo de Igreja no sentido de um Estado, sabe? No sentido de algo burocraticamente formalizado, sabe? Jesus não veio estabelecer uma série de rituais, como tem na Igreja, não só católica, mas em todas as outras que se dizem igrejas cristãs, né? Todas são recheadas de cerimonialismo. E muitas dessas cerimônias vêm das obras da lei. A gente já vai falar um pouquinho mais disso. Isso não é um modelo bíblico, sinto muito. Você vai ver aqui, claramente, tá? O que eu estou falando. Não tem essa que, ah, Jesus fundou a Igreja Católica, que Pedro foi o primeiro Papa, que isso e aquilo. Gente, não tem isso. Entende? Esse, então, é um evangelho falso. É um evangelho falso. Porque não tem fundamento nas Escrituras. Não tem fundamento na revelação da graça. Então, existem muitos evangelhos. Aí, houve essa ruptura, né? Houve essa ruptura dos protestantes. Aí, dentro dos protestantes, houve também uma imensa ruptura de vários pensamentos e segmentos. E por aí vai. Vocês sabem muito bem disso. Então, cada um desses segmentos tem lá o seu evangelho, entre aspas. Só que, meus amados irmãos, eu preciso dizer uma coisa, em especial para você que está iniciando agora em graça. Na Nova Aliança, e para a Nova Aliança, portanto, só existe um evangelho. Nós acabamos de ler, amados, aqui, em Gálatas, no capítulo 1, versículos 6 e 7, que este único evangelho é o evangelho da graça. Na Bíblia, historicamente, nós encontramos dois evangelhos. Isso também está registrado na Carta aos Gálatas, no capítulo 2. Dois evangelhos. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Ou seja, da circuncisão, o próprio nome já diz, é um evangelho, é uma boa notícia, portanto, porque evangelho é isso, voltado para os judeus. A circuncisão é isso, judeus. Por quê? Porque a circuncisão fazia parte de um dos principais, aliás, rituais da lei de Moisés, onde as crianças, obviamente, do sexo masculino, eram circuncidados em seu prepúcio. Ao oitavo dia de vida, o menino, então, era circuncidado. E essa circuncisão, então, era o principal sinal do judaísmo. Por isso que houve, então, esse modo de chamar, os próprios judeus se chamavam assim, eu sou da circuncisão. As pessoas diziam, aquele irmão é da circuncisão. Ou seja, ele é um judeu, um hebreu, um israelita de nascimento, de sangue. Então, ele é da linhagem dos israelitas, ele é da circuncisão. Então, o evangelho da circuncisão, portanto, era um evangelho, uma notícia para os judeus em específico. E, posteriormente, esse evangelho, aliás, da circuncisão, foi dado para os judeus antes da cruz, antes de Jesus morrer, ressuscitar, estabelecer a graça. Antes disso tudo, ele já havia dado o evangelho da circuncisão para os doze discípulos dele. Vocês percebem isso? Nós já estudamos isso, amado. Daqui a pouco eu vou deixar uma recomendação para vocês de estudo sobre isso. Obviamente, não vou me aprofundar muito. Posteriormente, à ressurreição de Jesus, houve ali o início da igreja primitiva, aquela coisa toda. O Senhor, então, trouxe a revelação ao apóstolo Paulo. Primeiro, ele separou Paulo para o ministério, e, posteriormente, àquela separação de Paulo, todo aquele processo que nós conhecemos, que Paulo teve um encontro com a voz de Jesus, com uma luz muito forte. Paulo ficou cego, completamente cego durante um tempo. E Jesus, então, aquela voz, que foi o Senhor Jesus se manifestando para Paulo, perguntou, Paulo, por que me persegues? Por que persegue a minha igreja? Então, todo esse acontecimento maravilhoso veio a culminar em quê? Na revelação da graça dada ao apóstolo Paulo. Então, o evangelho que Paulo defendia era, claro, o evangelho da graça. Porque Jesus, ressuscitado, levou Paulo ao paraíso e abriu o entendimento de Paulo para a graça. Então, havia esses dois evangelhos, da circuncisão e da incircuncisão, e a Paulo foi dado, então, da incircuncisão. Por que in? O prefixo in significa o contrário, vamos dizer assim, né? Ou seja, diferentemente do evangelho da circuncisão, o evangelho da incircuncisão, portanto, era um evangelho que não tinha compromisso com os judeus, segundo a carne. Consequentemente, não tinha compromisso com obras da lei, com todo aquele cerimonialismo dos judeus, entendem? Com os mandamentos, tudo mais. Era um evangelho que não tinha compromisso com isso, por isso mesmo é um evangelho eterno. Porque o evangelho da circuncisão, a gente costuma dizer aqui, ele tinha um prazo de validade. Por quê? Porque haveria, como houve, e historicamente, claro, está comprovado, um juízo sobre Jerusalém, sobre Israel. Entende? Jesus profetizou sobre esse juízo em Mateus 24, Daniel profetizou, o próprio apóstolo Paulo. Então eles sabiam que haveria um juízo. E o evangelho da circuncisão, então, era basicamente uma preparação para esse juízo. Era alertar aos judeus. E, claro, só ia crer quem era da salvação, quem era um judeu eleito por Deus para receber esse entendimento e, consequentemente, ser salvo daquele juízo. Então houve esse prazo de validade porque eles sabiam que haveria, então, esse juízo e esse evangelho era uma preparação. Ou seja, a mensagem, basicamente, da circuncisão era essa. Olha, judeus, irmãos israelitas, o Messias que vocês aguardam é Jesus. Sabe aquele Jesus que vocês viram? Que ele curava, fazia milagres, muitos andavam com ele, etc. Nós éramos os discípulos dele? Pois é, ele é o Messias aguardado. E ele vai voltar em juízo. Basicamente era isso. A eles, aos discípulos de Jesus de Nazaré, que se tornaram os apóstolos, não foi dada a incumbência de falar da palavra da graça. Percebe? Essa incumbência, então, foi dada posteriormente ao apóstolo Paulo. Vocês estão entendendo o ponto? Então havia dois evangelhos. Só que agora há um só. Porque o prazo de validade, que era o juízo que viria, e aquele evangelho da circuncisão, então, era uma preparação para aquele juízo, o juízo já aconteceu. Foi no ano 70. Então acabou aquele evangelho. O único que tem é a graça. Então, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Qualquer ponto, raciocínio, ideologia, o que quer que seja, filosofia, que vá contra o evangelho da graça, em qualquer ponto, não é o evangelho. Olha só, eu vou recomendar para vocês, eu não vou me aprofundar muito nisso aqui hoje, mas eu vou recomendar dois estudos para você que está novo na graça entender isso. Essa questão dos dois evangelhos, do evangelho de Paulo e sua importância. Dois estudos. O único evangelho de Jesus Cristo. Esse estudo é maravilhoso. E o outro que eu vou deixar é o evangelho da graça é o espírito da verdade. Gente, esses estudos são muito esclarecedores. Então você que está assistindo aí pela gravação vai encontrar na descrição do vídeo o link desses dois estudos e algum outro eventual que eu venha a recomendar mais à frente. Então, é bom você entender isso. Só existe um evangelho, amado. Qualquer coisa que sai disso, desse evangelho, qualquer coisa que descaracteriza essa mensagem não é evangelho. Veja, pode parecer. Então, amados, existem muitas pregações no mundo que parecem evangelho. Alguns, inclusive, dizem que é o evangelho da graça. Alguns, apesar de não pregarem a graça de fato, dizem que são pregadores da graça. Isso também tem muito. Então nós temos que ter cuidado e temos que ter uma preparação mental, de entendimento, para saber identificar o que realmente é evangelho. Só há um evangelho. Então, por isso o apóstolo Paulo estava chamando a atenção, puxando a orelha dos gálatas. Ele disse, olha, eu estou abismado porque vocês rapidamente abandonaram aquele que os chamou pela graça. Vamos ler novamente o primeiro versículo e o segundo. Olha só, vamos nos atentar aos detalhes aí. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente. Foi rápido. Aquele que os chamou pela graça de Cristo. Observem nesse versículo 6, que é uma revelação interessante aqui. Aquele que os chamou pela graça de Cristo. Ou seja, evangelho da graça. Para seguirem outro evangelho. Então, que revelação tem aqui? Que há dois evangelhos. Sendo que o segundo a que Paulo se refere aqui não é evangelho. Percebe? Então a graça de Cristo é um evangelho e fora da graça, Paulo chama aqui de outro evangelho, mas ele corrige ou ele salienta isso melhor no 7. Vamos lá. Que na realidade, olha só o que está sublinhado aí na tela, não é o evangelho. Pegou? O Paulo chamou de outro evangelho, mas ele ressaltou. Gente, não é evangelho isso aí. O que os gálatas estavam ouvindo? Eles estavam ouvindo uma mensagem que misturava a fé em Cristo com as obras da lei. Então isso não é evangelho. Havia um grupo ali que ficava indo pelas igrejas para dizer que a mensagem que Paulo pregava não era a verdadeira. E eles é que eram os verdadeiros. Entende? Porque eles defendiam a circuncisão. Eles até pregavam sobre Jesus. Mas diziam que a igreja tinha que cumprir as obras da lei. Então, amado, isso não é evangelho. Por isso que Paulo falou. Vocês foram chamados pela graça, mas rapidamente vocês estão dando ouvidos a outro evangelho que não é o evangelho. Aí ele completa. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando. Então, veja, essas pessoas que iam lá com essas ideias fora da graça eram perturbadores. Entende? Querendo perverter o evangelho de Cristo. Perversão pura. Então, amado, misturar a graça que é o evangelho, como nós acabamos de ver, misturar essa graça com qualquer outro elemento fora dela e que a contradiga não é evangelho. Não é evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele teve, da parte de Deus, as tem com bens de receber esse evangelho da graça que tinha características específicas e a principal delas é que não era envolvido com religião. Não era um evangelho envolvido com as diretrizes judaizantes, com as obras da lei, com todo aquele costume da religião judaica. O evangelho da graça não tinha compromisso com isso e não tem, obviamente. E Paulo defendeu esse evangelho até o fim. Foi a missão de vida dele como é a nossa hoje. Defender esse evangelho até o fim. Para que o povo de Deus alcance o descanso que essa graça pode trazer. Entende? Para que o povo de Deus possa identificar de fato o que é verdade e o que não é por meio da palavra. Então, veja aqui a incumbência de Paulo. Vamos ver aqui alguns registros históricos disso. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Também a nova versão internacional. Porém, aqui Paulo falando, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Percebe? Então, a preciosidade da vida de Paulo era a pregação da graça. Era ele completar a carreira dele. Contanto que complete a minha carreira, é o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o quê? O evangelho da graça. De Deus. Você vê que Paulo faz questão de rotular a palavra que ele pregava. Não era simplesmente evangelho. Porque havia outro. Da circuncisão. Então, Paulo fazia a questão de taxar o dele como evangelho da graça. Porque realmente era o evangelho que exaltava e ressaltava a graça do Senhor Jesus Cristo para o seu povo. Percebe? Agora, veja como Paulo recebeu esse evangelho. Nós lemos lá em cima, no início, Galatas 1, versículos 6 e 7. Vamos ler um pedacinho do contexto agora. Galatas 1, o mesmo capítulo. Agora, versículos 11 e 12. Irmãos, então, primeiro ele chamou a atenção. Olha, vocês foram chamados pela graça. Então, vocês conheceram Jesus por meio da graça. O evangelho da graça. E, rapidamente, vocês estão dando ouvidos para outro evangelho que não é evangelho. Aí, Paulo ressalta aqui no 11. Irmãos, eu quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Percebe? Não é um evangelho que foi pregado por homens antes. Eu não aprendi aos pés de Gamaliel, por exemplo, onde Paulo foi criado ali. Eu não aprendi com Pedro, com Tiago, com João. Nenhum deles me passou esse evangelho. Não recebi nada deles em termos de doutrina. Esse evangelho me foi revelado por quem? Versículo 12. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Tremendo, né? Olha só o que Paulo está dizendo. Por que Paulo está ressaltando isso aqui? Você tem que pensar nos porquês, né? Por que ele falou isso aqui? Pensa bem. Porque ele sabia que era o único evangelho que existia. Era o evangelho. Da graça que ele recebeu da boca de Jesus ressuscitado. Então ele disse, isso que vocês estão ouvindo aí, e que vocês estão aceitando aí de boa mente, vocês estão recebendo esse evangelho aí e voltando em obras da lei? Porque a visão daqueles judaizantes era essa, né? Ó, vocês estão com esse negócio de graça aí, mas na verdade vocês têm que andar na circuncisão. Vocês têm que circuncidar, têm que guardar dias de festa, têm que guardar sábados, têm que fazer acontecer. E a carta de Paulo, então, foi uma reação a isso. Essa carta de Paulo aqui, aos gálatas, foi uma reação a isso. Obviamente, Paulo foi informado. Olha, Paulo, o pessoal judaizante está lá dentro da igreja dos gálatas. Com esse negócio de obras da lei, de circuncisão, de guardar sábado, de cerimônia, não sei o quê. Aí Paulo escreveu a carta. Percebe? E enviou. Para que eles entendessem, olha, gente, esse evangelho que vocês estão ouvindo não é evangelho. O evangelho que vocês receberam de mim, sim, é um evangelho. Porque este veio direto da boca de Jesus, ressuscitado. Tremendo isso, né? É, meu irmão. Então é importante você ter em mente isso. Como eu disse, para você se aprofundar nisso, assista a esses dois vídeos que vamos deixar na descrição do vídeo, aí na gravação. Assista aí depois, para você entender bem isso aí. Então é importante você conhecer esses detalhes, né? Conhecer o evangelho da graça e as suas características para que você possa identificar o que não é evangelho. Eu vou repetir. Qualquer raciocínio, filosofia, ideologia, o que quer que seja, que é contrário a qualquer característica da graça, que seja um pontinho só. Um ponto. É contrário? Não é evangelho. Ah, irmão Cristiano, mas ali tem um líder que ele fala algumas coisas da graça. Ele fala da graça. Tem alguns pontos que ele cita o apóstolo Paulo, não sei o quê. Mas tem obra da lei? É, tem um negocinho aqui, tem uma santa ceiazinha ali, tem uma ablução ali, que são os batismos, né? Ah, tem ali uma cerimônia, um dízimozinho, tem um... Então, amado, sinto muito. Não é graça. Pode parecer. Mas não é evangelho. Parece evangelho. Mas não é evangelho. Então nós temos que ter essa perspicácia, essa sabedoria de identificar isso. E você que está novo na graça, em especial, precisa ter isso. Para você não ser enredado. Porque você está chegando agora na graça, você está feliz, claro, por ter recebido a revelação, mas tem detalhes que você não entende ainda, o que é normal, porque a revelação, o entendimento, tem aquela revelação inicial, aquele estalar inicial da revelação, mas tem todo um processo. Como Paulo disse, é de fé em fé, de glória em glória, que a justiça de Deus nos é revelada. Entende? A justiça que o Senhor fez, já estabeleceu, já está completa. Ela nos é revelada por esse evangelho. E é um processo de crescimento, de estudo, conhecimento. E assim o Espírito Santo vai trabalhando em nossas mentes para nós alcançarmos esses entendimentos. Mas é um processo, sim. Então eu vou passar para vocês alguns exemplos, evidentemente são muitos, mas eu separei alguns aqui para vocês ficarem de olho. Eu acredito que são os mais importantes, os que mais nós conseguimos enxergar no meio do sistema religioso. Então o primeiro, amados, ele é praticamente um clichê dentro dos estudos da graça, mas claro, eu não podia me privar de falar que para mim o mais importante que é o evangelho, sempre vou colocar entre aspas, é o evangelho das obras da lei. Amado, veja bem, se você vai participar de uma denominação, o que já é um erro, e você vai ver isso já já, é um erro. Participar de denominações religiosas, ficar preso em quatro paredes denominacionais, isso não é para nós, isso não é para os filhos de Deus. Mas se a pessoa vai participar de um local desses e ainda por cima tem obras da lei, meu irmão, fuja imediatamente. Vamos ler aqui para não ficar nas minhas palavras, Gálatas, capítulo 3, versículos 9 e 10. De modo que os da fé, ser da fé aqui no contexto significa não ser da lei. O que é, irmão Cristiano, ser da fé? É não estar debaixo de obras da lei. Então aqueles que não vivem na lei são os da fé. de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Olha só. Todos quantos pois são das obras da lei, aí Paulo faz um paralelo, os que não estão debaixo da lei e os que estão. Os que não estão são abençoados com o crente Abraão. Agora veja os que estão. Todos quantos pois são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Perceberam aí o ponto importante que está aí? Você vai em uma denominação religiosa e lá tem uma obra da lei. Vamos imaginar o jejum. É um dos mais presentes no meio do sistema. Vamos fazer um jejum para alcançar vitória. Vamos fazer um jejum para nos santificarmos mais para Deus, para buscar poder, sei lá para quê. Jejum é uma obra da lei. É um mandamento da lei de Moisés claríssimo no antigo pacto para os judeus. Você vai nessa igreja e tem lá igreja, né? E tem lá vamos fazer instituir um jejum da glória de Deus na sexta-feira. Isso não é evangelho. Pode parecer porque ele fala fala-se de Jesus, né? Você vai numa denominação religiosa lá chamada cristã eles falam de Jesus. Mas a visão deles primeiro está em Jesus de Nazaré, segunda carne, a manifestação de Jesus que estava debaixo da lei e eles vivem praticando certas obras como se fossem da graça e o jejum é uma delas. Então você vai lá e observa. Eles dizem que pregam Jesus mas colocam obras da lei. Olha só. Eu vou deixar na descrição do vídeo algum estudo sobre obras da lei. Nós temos alguns. eu vou escolher um e vou deixar na descrição do vídeo. Eu não sei exatamente o tema que eu vou escolher mas quem estiver assistindo pela gravação vai encontrar um link para você entender irmão Cristiano o que são então essas obras da lei. O jejum é uma delas. Existem outras que são disfarçadas de obras da graça. Eles dizem assim Jesus instituiu cerimônias para a nova aliança. Mentira. Jesus veio acabar embarcam o cerimonialismo. Ele não veio para instituir cerimonialismo nenhum para a graça. Só que essas obras estão dentro das igrejas como se fosse algo da nova aliança. Então para você mas irmão Cristiano quais são os exemplos? Eu dei o exemplo do jejum. É evidente que eu vou deixar a recomendação de estudos mais profundos para quem quiser se aprofundar. Eu quero que você entenda o seguinte você ouviu uma obra de lei dentro de uma igreja só o fato de a pessoa estar ali já é algo que vem da lei já já nós vamos falar disso só o fato de a pessoa estar frequentando um templo a gente já vai ver isso aí já 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 é algo contrário à graça você vai num templo instituído reconhecido pelo Estado uma coisa burocrática placa de nome nacional isso não é da graça a gente já vai ver isso aqui em detalhes então o evangelho das obras da lei não é evangelho então você vai na igreja tem os jejuns tem o que eles chamam de Santa Ceia ou Ceia do Senhor que na verdade foi a última Páscoa que também era um mandamento da lei que Jesus cumpriu mas cristiano amado assista ao estudo sobre as obras da lei que eu vou deixar para você se aprofundar aí você vai tem ah, guarda sábado algumas denominações tem isso guardar um sábado de 24 horas amado tudo isso é obra da lei e as denominações estão cheias disso aí e às vezes tem uma só como eu disse ah, mas cristiano eu vou numa igreja ali que prega a graça mas ali só tem um jejumzinho de leve o pastor ele fala do jejum que é importante para quebrar a carne mas na verdade ele prega a graça não amado não é evangelho colocou o elemento da lei um só um só o que nós acabamos de ler amado o que Paulo disse olha, está escrito aquele que não fizer todas então se você faz um uma obra da lei um requisito você está obrigado a praticar todos são 613 houve aqueles primeiros 10 mandamentos e deles redundaram abriu-se o leque e foi incluído muitos mandamentos alguns pelo próprio Deus mas muitos mandamentos de homens muitos dos mandamentos que estavam na lei não vieram nem de Deus foram criações humanas e foram inseridas e redundou em 613 mandamentos você quer viver nisso ou você quer viver pela fé percebe? se você pratica um tem que fazer todos é assim que está a maioria aí do sistema então evangelho das obras da lei não é evangelho segundo exemplo que eu trago hoje para você identificar um falso evangelho é o que eu acabei de falar agora o evangelho entre aspas templário meus amados olha só a pessoa diz eu prego a graça a nova aliança colocou você dentro de um templo não é graça as pessoas dizem que os templos e eu coloco templos entre aspas porque templo na verdade somos nós é um erro a gente falar somos no plural somos os templos veja gente isso é errado biblicamente nós não somos os templos não são vários templos nós todos juntos somos o templo o é um só a nossa união é que faz o templo percebe? mas o sistema chama os prédios que eles constroem de templo e coloca as pessoas lá dentro e pior dizem que Deus só se manifesta lá deixa eu contar uma coisa para vocês que eu já falei muitas vezes aqui mas eu vou lembrar e vou falar para quem não ouviu ainda existe um certo líder que lhe diz pregar a graça há muitos anos inclusive eu não sei o que ele fala agora o que ele pensa agora tem muito tempo que eu não tenho contato com nada que esse líder fala mas na época que eu cheguei a ver algumas coisas desse líder uma das coisas que ele dizia é que o prédio onde a igreja dele se reunia era o endereço de Deus na terra amado você já parou para pensar o quão absurdo é isso principalmente para quem diz pregar a graça veja eu não ouvi ninguém me dizer eu ouvi ele falar e era inclusive um slogan o endereço de Deus na terra meu amado pelo amor de Deus o endereço de Deus na terra é um templo construído por mãos humanas não o endereço de Deus na terra somos nós entende então esse evangelho templário ah irmão cristiano você é contra reuniões olha amado eu particularmente não sou existem até pessoas mais radicais alguns até me escrevem mandam e-mail para mim comentam no youtube ah cristiano você fala de reunião isso aí não é da graça olha amado eu vejo reunião na bíblia eu vejo os irmãos se reunindo na bíblia historicamente só que a visão bíblica o pensamento bíblico ali eram reuniões íntimas os irmãos se reuniam intimamente na casa dos irmãos esse é o modelo bíblico existe o modelo templário nós aqui defendemos o modelo bíblico então veja há condições vamos imaginar o que Jesus disse primeiro onde estiverem dois ou até três reunidos em meu nome eu estou no meio deles o que essa frase traz na nossa mente duas pessoas se reuniram é a igreja reunida percebe três se reuniram é a igreja reunida biblicamente aparece isso veja existem dois conceitos de igreja na bíblia o conceito principal é a visão universal de igreja ou seja a junção de todos os filhos de Deus de todos os tempos nós formamos a igreja do Senhor esse é o conceito então quando Paulo disse olha o Senhor se entregou pela igreja ele não está falando num sentido local ele está falando da igreja no sentido universal esse sentido é o principal ou seja independentemente de você estar reunido fisicamente ou não com alguém você é a igreja claro junto com todos os filhos é o grupo que é a igreja então universalmente nós somos igreja mesmo porque o Senhor nos reuniu nele em Efésios no capítulo 1 versículo 10 o apóstolo Paulo disse que o Senhor convergiu nele todas as coisas tanto as que estão nos céus como as que estão na terra ou seja todos nós estamos reunidos em Cristo somos um nele percebe esse é o conceito de igreja e biblicamente existe o conceito de igreja local alguns irmãos que tem a mesma visão se reúnem em função daquela visão eu não sou contra isso particularmente esse modelo bíblico não então se é na sua cidade por exemplo você que pensa na graça tem a mente da graça de repente teu vizinho teu amigo de escola também tem essa visão vocês querem se reunir para estudar amado qual é o problema disso eu não vejo problema nenhum nisso ah irmão Cristiano vou me reunir aqui na minha casa chamar uns irmãos vizinhos vamos fazer aqui louvar a Deus estudar a palavra em graça ótimo amado maravilha ponto mas isso é algo eventual porque a visão de igreja mesmo como eu disse a principal visão é o sentido universal então o evangelho templário que diz que a igreja é um prédio que a igreja é algo que tem um CNPJ tem uma placa denominacional registrada no estado que tem toda essa coisa humana humana isso não é igreja e mais te obrigam a frequentar dizem que se você não for naquele templo vai perder a salvação que o diabo vai fazer acontecer e que Deus vai pesar a mão sobre você porque você não está congregando tudo isso é balela repito há possibilidade de você se reunir em graça com alguns irmãos fazer uma reunião íntima na casa de alguém amém maravilha faça não tem problema nenhum mas você não depende disso para ser igreja esse é o meu ponto aqui quer se reunir em graça eu sou favorável eu, irmão cristiano sou favorável quer reunir em graça na casa de alguém num espaço numa garagem ótimo, maravilha passou disso é evangelho templário então você tem que ter cuidado com isso porque o templo não é pedra templo somos nós olha, mas vamos ver isso aqui biblicamente olha só vamos ver primeiro na história no aspecto histórico da bíblia e depois no evangelho historicamente nós vemos o caso de estevão estevão foi um personagem muito importante estevão então ele foi acusado e foi inclusive preso ele foi recolhido por ser acusado de pregar contra a lei olha que tremendo então ele foi preso e foi levado até o sinédrio e lá no sinédrio ele se defendeu a defesa de estevão aparece no capítulo 7 do livro dos atos dos apóstolos então ele se defendeu e na defesa que estevão fez da vida dele do que ele pregava ele contou a história ele resumiu toda a história dos israelitas desde Abraão ele vem falando falando em certo ponto de sua defesa ele fala do templo que foi construído do tabernáculo e depois o templo que foi construído por Salomão etc veja o que ele diz no contexto logo depois disso olha que interessante atos 7 versículos 48 e 49 olha o que ele falou na defesa dele todavia o altíssimo que é o criador é o Deus sobre todos não habita em casas feitas por homens pegou? como diz o profeta 9 o céu é o meu trono olha só que coisa tremenda irmão amado eu fico arrepiado de ler um negócio desse o céu é o trono de Deus meu irmão e a terra o estrado dos meus pés que coisa linda né? que espécie de casa vocês me edificarão? diz o Senhor ou onde seria meu lugar de descanso? epa pegou? agora vamos ver o apóstolo Paulo também na história atos 17 24 o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra ó e olha o que Paulo disse não habita em santuários feitos por mãos humanas é o cristiano que está falando? Deus não está no prédio de nenhuma igreja entre aspas esse evangelho templário não é evangelho essa obrigação de frequentar um espaço supostamente santificado onde Deus supostamente habita lá e se manifesta lá isso não tem na bíblia a igreja católica defende muito isso eles chamam os prédios dele de igreja a nossa igreja a nossa paróquia aqui é igreja não, não ali é um prédio não é igreja a igreja é onde o povo se reúne em função da graça porque se a reunião não é feita em graça também não tem nada a ver com o evangelho percebe? e em qualquer lugar então se eventualmente você quer ah, tem uns irmãos aqui que quer estudar eu não tenho espaço vou fazer na praça na praça da minha cidade tem uma praça maravilhosa com uma coberturazinha lá vou fazer lá amém ali a igreja está reunida porque são as pessoas vocês estão percebendo? ponto o senhor não habita em templos de pedra Deus não tem relação com construções humanas então qualquer evangelho entre aspas que defenda isso não é evangelho o templo somos nós então nós vimos na história Estevam mas não só Estevam o próprio Paulo dizendo isso agora veja o que o mesmo Paulo diz aqui no evangelho 1 Coríntios 3,16 vocês não sabem é uma pergunta retórica Coríntios vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? então acho que não tem mais o que falar sobre isso o santuário de Deus são os filhos do Senhor reunidos ou não como eu disse é o conceito universal que é o principal nós somos a igreja todo o conjunto dos filhos de Deus todo o cosmos dos filhos dos filhos de Deus é a igreja é o santuário é o templo pegou né? pois é terceiro ponto terceiro exemplo o evangelho mais uma vez entre aspas do livre-arbítrio sabe esse evangelho que a pessoa tem ou teria um livre-arbítrio suposto para receber ou aceitar não é nem receber a visão deles é aceitar então essa visão de que as pessoas teriam o poder ou a permissão de Deus de aceitar a Jesus isso não é evangelho não é evangelho veja primeiro não existe livre-arbítrio na Bíblia ah mas cristiano não existe o ser humano tem um certo arbítrio mas só quem tem livre-arbítrio é Deus para começar então nenhum ser humano tem a capacidade de escolher ou teria de escolher ser de Deus eu escolho ser de Deus eu escolho aceitar Jesus eu é que escolho Deus como pai isso é um absurdo isso não faz nenhum sentido mas isso é apregoado em quantas igrejas igrejas entre aspas em quantas pensa aí algo que olha só irmão vamos lá algo que não existe na Bíblia é pregado em 90 vamos chutar um número 99,9% das chamadas igrejas porque você que aceita Jesus é o seu livre-arbítrio o líder pastor bispo padre apóstolo sei lá quem onde está isso aí na Bíblia não veja bem porque eu vou deixar mais um estudo na descrição do vídeo na gravação o blasfemo conceito de aceitar Jesus nós temos um estudo profundo sobre isso o blasfemo conceito de aceitar Jesus não existe isso foi o Senhor quem nos aceitou por assim dizer porque foi ele quem nos escolheu como filhos ele elegeu os filhos dele e predestinou os filhos dele isso é uma coisa que está no controle dele você vai questionar Deus ah mas isso é injustiça o Paulo falou lá na carta aos romanos quando ele fala de eleição ele pergunta assim há injustiça da parte de Deus na eleição o próprio Paulo diz de modo nenhum porque todos os atos de Deus são atos de justiça então essa história de livre-arbítrio para aceitar Jesus isso não é evangelho você ouviu isso em alguma igreja foge não é evangelho romanos 3 versículos 10 e 11 como está escrito não há nenhum justo olha só o que Paulo está citando aqui é no sentido de que não há nenhum justo em si mesmo você entende não há nenhuma pessoa que poderia em algum momento se fazer justa esse é o ponto então não há nenhum justo nenhum sequer não há ninguém que entenda ninguém que busque a Deus meus irmãos você quer algo mais claro do que isso o apóstolo Paulo disse o seguinte aqui ele disse não há quem busque a Deus não há quem entenda porque em outra ocasião ele disse olha nós não somos capazes de pensar sequer alguma coisa mas a nossa capacidade vem de Deus lembram-se dessa frase de Paulo olha o que ele disse nós não somos capazes nem de pensar isso amado do ponto de vista espiritual o sentido é esse espiritualmente nós não temos capacidade de pensar em nada muito menos de escolher Deus como pai eu te aceito Deus você está batendo na porta do meu coração eu te aceito vamos lá amado acorda pra vida não existe isso esse evangelho do livre-arbítrio do homem ter o poder de escolher Deus de querer ser filho de Deus e ser salvo por seu livre-arbítrio não tem isso na Bíblia como eu disse Romanos 9,16 no contexto Paulo está falando de eleição olha o que ele disse isto irmão cristiano você está lendo só um versículo isolado o que é isto veja amado no contexto todo não só no capítulo 9 o Paulo vem falando de eleição predestinação desde o 8 e o capítulo 8 9,10,11 ele vem destrinchando todo esse assunto aí ele fala isto ou seja a eleição esse é o assunto do contexto a eleição não depende de quem quer pelo amor de Deus está sublinhado aí na tela ou de quem corre ou seja de quem se esforça esse é o sentido mas de Deus que usa de misericórdia amado olha só a misericórdia de Deus pertence pertence somente aos seus filhos então aqueles a quem Deus teve misericórdia é porque era filho dele entende então dependeu totalmente disso você ser filho de Deus dependendo da misericórdia dele porque ele te escolheu te elegeu como filho isso não dependeu de você você acabou de ler comigo aqui mas sim da misericórdia de Deus para com os seus filhos então esse evangelho do livre-arbítrio de aceitar Jesus não é evangelho isso é papo furado entendeu essa história de eu que escolho e eu que tenho livre-arbítrio e se eu não se eu não me mantiver ali firme vou perder a salvação tudo isso é conceito balela tudo isso é mentira engano engodo mas as pessoas aí 99% estão envolvidas com isso e dizem que estão no evangelho então percebeu ah vou ali visitar ali uma congregação que a minha amiga me convidou o cara no final mandou aceitar Jesus oh preguei aqui o evangelho quem quer aceitar Jesus para ser salvo oh sai fora não existe evangelho de livre-arbítrio um outro exemplo estamos quase encerrando um outro exemplo o evangelho entre aspas das bênçãos circunstanciais sabe aquela ideia de você estar abençoado e não ser isso também está na esmagadora maioria das denominações chamadas cristãs eles dizem que você é abençoado circunstancialmente ou seja você faz principalmente a chamada teologia da prosperidade então você tem que fazer uma campanha se esforçar dar o seu tudo passar o óleo pegar a bala ungida essas coisas todas para você estar abençoado percebem? é uma coisa circunstancial então você fez a campanha não sei o que não sei o que aí você vai esperar se se manifestar a bênção que você quer aí você vai estar abençoado ah mas eu fiz a campanha pastor não se manifestou nada ah porque você não teve fé irmão ah porque você quebrou a campanha ah porque você não passou o óleo direito na cabeça ah porque você não jejuou ah porque aí eles inventam várias desculpas e a pessoa fica ali lutando tentando ser que na verdade o conceito não é ser mas estar então ela fica buscando estar abençoada pensando que bênção é coisa material ah comprei um carro consegui Deus me abençoou consegui comprar um carro agora eu eu sou abençoado não você na sua visão você não é você está porque se sua visão é ser abençoado no sentido de ter um carro ou de comprar uma casa ou de arrumar um emprego então você não tem a visão de ser mas de estar porque aí quando você não tem essas coisas aí você pensa poxa Deus não me abençoou poxa Deus me amaldiçoou ah vocês estão percebendo o ponto a visão bíblica de bênção são bênçãos espirituais nos lugares celestiais é no espírito percebe temos todas elas então veja eu sempre digo isso aqui independentemente da sua posição aqui na terra veja todos nós podemos passar por momentos difíceis infelizmente eu não vou tapar o sol com a peneira todos nós podemos eventualmente passar em momentos difíceis mas independentemente de você estar num momento difícil ou você estar num momento virtuoso na sua vida com conquistas tudo isso é muito bom também mas independentemente disso você é um abençoado você pode notar que Paulo ensinava isso que os filhos de Deus eram abençoados com todas as bênçãos amados se vocês estudarem a história da igreja no início vocês vão ver que a esmagadora maioria passava por necessidades a coisa não era fácil nos irmãos naquela época não tanto que havia coletas nas igrejas um pouco mais abastadas os irmãos um pouco melhores financeiramente havia coletas para poder suprir necessidades de outras igrejas vocês estão percebendo o ponto? agora quer dizer que aqueles irmãos então que estavam em necessidade que estavam precisando receber auxílio de outros irmãos eles então não eram abençoados? não é isso que eu vejo no evangelho eles eram abençoados com todas as bênçãos mas estavam passando um momento de dificuldade vocês estão percebendo? então a sua visão não pode estar nas coisas da terra porque a bíblia diz eu ando por fé e não pelo que vejo isso não é claro para você na bíblia? Paulo disse visto que nós andamos por fé e não pelo que vemos então você passa uma circunstância terrena difícil é o que você está vendo mas o que a fé diz para você? que você é um abençoado ponto só o fato de você ser filho de Deus e estar em Cristo você é um abençoado Efésios 1.3 só para não ficar nas minhas palavras bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou olha só com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo em Cristo nós já estamos em regiões celestiais porque espiritualmente estamos assentados no céu nós estamos no céu espiritualmente e o céu habita em nós percebe? estamos unidos ao céu e somos abençoados com todas as bênçãos estamos completos espiritualmente nada nos falta eventualmente falta materialmente ora, pela fé você pode alcançar veja, eu não sou contra sabe, essa visão de que pela fé você pode fazer manifestar algo que você precisa por que eu não sou contra isso? porque o próprio apóstolo Paulo precursor da graça disse assim olha o Felipenses não andem ansiosos apresentem a Deus os vossos pedidos façam com que os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças o Paulo estava falando de demandas materiais então em vez de andar ansioso peça a Deus é a direção apostólica por isso que eu acredito nisso então eu creio pode se manifestar? claro que pode irmão mas veja a sua vida não depende de coisas materiais a sua visão sobre você mesmo de ser um abençoado filho de Deus isso não depende de coisas materiais é isso que você tem que entender eventualmente vai se manifestar pela fé? claro glória a Deus e quando se manifestar glorifica a Deus agradeça manifestou-se aí na sua vida uma prosperidade uma bênção louvado seja o Senhor claro mas independentemente disso você é um abençoado em Cristo Jesus tá? pra encerrar então quinto exemplo de hoje como identificar um falso evangelho então vamos recapitular os quatro primeiros vamos lá o evangelho das obras da lei colocou obras da lei não é evangelho vai ter estudo aí na descrição do vídeo tá? evangelho templário que fica colocando templos de pedra em evidência como se Deus se manifestasse ali como se você se você não estivesse submetido àquilo você não é filho de Deus e perdeu a salvação essa bobagem toda né? esse evangelho templário não é evangelho o evangelho do livre-arbítrio colocou o livre-arbítrio aceitar Jesus não é evangelho percebeu? evangelho das bênçãos circunstanciais isso não é evangelho sabe? é teologia da prosperidade material isso não é evangelho tá? e quinto exemplo um evangelho que não fala da cruz ou seja um evangelho entre aspas que não evidencia o que Jesus fez no calvário vocês podem notar amados que todos aí que dizem o esmagador na maioria que diz pregar Jesus não enfatiza a cruz eles falam muito de Jesus de Nazaré que Jesus fez isso fez aquilo aquela coisa toda né? observam Jesus segundo a carne quando o próprio evangelho diz que não tem que ver Jesus segundo a carne em segunda de Coríntios capítulo 5 verso 16 diz isso só ninguém conhecemos segundo a carne e ainda que eu tenha conhecido Cristo segundo a carne Jesus de Nazaré agora eu já não conheço desse modo o evangelho diz para não conhecer Jesus segundo a carne para não observá-lo segundo a carne por quê? porque Jesus segundo a carne estava debaixo da lei é claro que você eu sempre digo isso é claro que você pode filtrar aquilo que Jesus ensinou há muitas coisas boas maravilhosas de amor tem muita filigrana da graça em Jesus de Nazaré e você com olhos iluminados consegue observar e destacar isso é o que a Bíblia diz examinar todas as coisas e reter o que é bom então você vai olhar a história de Jesus de Nazaré você vai reter o que é bom do que ele fez mas existem muitas coisas que Jesus fez e ensinou que tinham relação apenas com a lei com os judeus naquela época entende? então as pessoas se apegam muito nisso e não falam da cruz não falam que na cruz por exemplo Jesus aniquilou o pecado não está escrito em Hebreus 9,26 que o Senhor por sua morte aniquilou o pecado pois é o sistema todo diz que todo mundo é pecador como assim se Jesus aniquilou o pecado? eles dizem que as pessoas são novas criaturas e pecadores ao mesmo tempo isso não faz sentido como assim as pessoas são pecadoras e novas criaturas ao mesmo tempo eu vou deixar dois estudos aí mais dois que eu me lembrei agora já nascemos novas criaturas e um estudo sobre o pecado eu não lembro o tema agora mas fala especificamente do pecado vou deixar esses dois aí na descrição também para quem está pela gravação então o evangelho que não fala dos benefícios da cruz não fala que o Senhor aniquilou o pecado na cruz que o Senhor encerrou a lei na cruz as obras da lei tudo acabou o cerimonialismo ninguém fala isso ficam só exaltando falando Jesus Nazaré que fez e curou a mulher que deu aquele ensinamento a mulher com fluxo de sangue e que Jesus foi para o deserto jejuar 40 dias porque Jesus ensinou os judeus a jejuarem as pessoas ficam se apegando nisso isso não é a cruz isso é o que Jesus fez antes da cruz o evangelho tem que falar da cruz 1 Coríntios 1,18 porque a palavra da cruz está vendo que Paulo chamou o evangelho da graça que ele pregava de palavra da cruz porque o evangelho da graça evidencia o que foi feito no calvário porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem mas para nós que somos salvos a palavra da cruz é o poder de Deus nós estamos aqui amados pregando o poder de Deus estamos aqui pregando a palavra que evidencia a cruz que diz que o pecado foi aniquilado que nós fomos abençoados com todas as bênçãos pelo que Jesus fez percebe? isso é o evangelho da cruz que o Senhor foi o fim da lei ali a fronteira da lei para a graça foi a cruz Jesus foi o cordeiro de Deus no calvário ou seja ele cumpriu então o que a lei exigia mas o sistema não fala isso o sistema diz que para ser salvo tem que pagar o preço que você para ser abençoado tem que fazer a campanha vocês percebem que essas coisas não são o evangelho? o evangelho tem que falar da cruz diz que você é pecador sendo que a palavra diz que você já é nova criatura eles dizem que você é nova criatura e pecador ao mesmo tempo isso é uma loucura isso não faz sentido nenhum ou seja isso não é evangelho 1 Coríntios 2.2 porque nada me propus saber entre vós Paulo dizendo olha não vim aqui com sabedoria de palavras filosofias humanas o meu papo com vocês não é esse o meu papo minha conversa com vocês é essa aqui nada me propus saber entre vós senão Jesus Cristo e Jesus de Nazaré é o que está escrito aí? não eu prego Jesus Cristo e este crucificado pegou? pegou ou não pegou? então Paulo ficava evidenciando Jesus de Nazaré? não porque Jesus jejuou no deserto porque Jesus ensinou a jejuar porque Jesus fez acontecer porque Jesus cumpriu o mandamento assim assado Jesus se batizou nas águas porque Paulo ficava falando isso evangelho da graça é cruz então eu prego Jesus pra você e este crucificado eu não falo do Nazareno eu falo do crucificado ou seja eu falo da cruz percebeu? por isso Paulo ensinou a igreja a pertencer a Jesus ressuscitado Romano 7,4 assim meus irmãos vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo olha aí para pertencerem a outro que outro? aquele que ressuscitou dos mortos a fim de que venhamos a dar fruto para Deus percebeu? temos que pertencer àquele que ressuscitou mas a igreja pertence ainda ao Jesus de Nazaré só fica baseando a sua vida em Jesus de Nazaré ou seja a igreja em geral não retira o que é bom do que Jesus de Nazaré ensinou não vive tudo o que ele ensinou inclusive o que é o que pertencia somente à lei e não fala da cruz eles não falam dos resultados do Calvário então eles não pertencem ao outro como está aqui eles pertencem a Jesus de Nazaré entende? então hoje você aprendeu conosco a identificar com alguns exemplos como eu disse existem muitas outras coisas que nos permitem identificar um falso evangelho eu dei aqui cinco exemplos então amados vejam bem você recebeu a graça você conheceu a graça de fato agora então permaneça firme na graça esse é o teu chamado porque a graça é o único evangelho então se você aprendeu a graça você aprendeu de Cristo antes de você você não tinha aprendido de Cristo ah mas irmão cristiano eu vim da igreja universal eu vim da igreja batista eu vim da assembleia eu vim da católica antes você não ouviu falar de Jesus agora em graça você sabe quem é Jesus vocês estão percebendo o ponto? somente o evangelho da graça revela Jesus ressuscitado e fala dos benefícios da cruz então aprendeu sobre Jesus verdadeiramente ou seja em graça então fique firme nisso eu encerro com Colossenses 2 versículos 6 e 7 portanto assim como vocês receberam a Jesus Cristo o Senhor olha só eles receberam como? em graça obviamente Paulo pregou a graça para eles então assim como vocês receberam a Cristo o Senhor continue a viver nele enraizados e edificados nele firmados na fé como foram ensinados transbordando de gratidão esse é o meu chamado para você hoje eu faço minhas estas palavras de Paulo assim como vocês acabaram de receber a revelação de quem é de fato Jesus que é por meio da graça revelação da graça recebeu a revelação? então esteja enraizado nesta revelação antes vocês pensavam que conheciam Jesus que conheciam a palavra eu também pensava mas nós só conhecemos Jesus de fato quando conhecemos a graça do Senhor que ele mesmo revelou ao apóstolo Paulo e que pela misericórdia chegou até as nossas vidas hoje então louvamos a Deus pela revelação da graça e somos gratos a Deus por conseguirmos identificar o que é evangelho que é a graça e o que não é evangelho louvado seja Deus por isso Deus Legenda por Sônia Ruberti